A Holanda vai expor muito mais aquilo que é a nossa defesa, o nosso momento defensivo, coisa que não aconteceu contra a Georgia e as dificuldades vão ser outras. Portanto, vai ser uma equipa que não nos vai deixar tanta bola como normalmente temos, que vai criar-nos mais situações do que normalmente nos criam e teremos que ser muito fortes para saber lidar com isso. Sim, é possível que para apresentar essa qualidade em jogo os jogadores tenham de ter conseguido ultrapassar o resultado negativo que tivemos. Mas a carreira deles é de futebolista profissional e um futebolista profissional tem que saber lidar com estes momentos. Não há nenhum futebolista que vença sempre, há uns que vencem mais do que outros e normalmente os melhores são aqueles que mesmo em momentos adversos conseguem exibir-se ao melhor nível. Nós estamos aqui para provar isso, eles estão aqui para provar que são bons, eles estão aqui para tentar provar que são um bom treinador também. Portanto, temos que reagir a momentos menos bons, gostamos muito mais dos momentos bons que vivemos, isso é inegável, mas quem escolheu esta carreira e eles que escolheram a carreira de jogador, isso é a vida deles. E os fortes sobrevivem, os menos fortes ficam para trás. Eu acho que não nos faltou força anímica no jogo anterior. Não consigo dizer isso, eu voltei a observar o jogo, não foi claramente a falta de paixão, a falta de entrega que não nos fez vencer o jogo. Portanto, não posso ir por aí. Consigo dizer que será um jogo diferente, de dificuldades diferentes. Com certeza será um jogo mais aberto, vai ser um jogo mais aberto. Já o disse anteriormente, as dificuldades serão outras, mas o mais difícil e o mais fácil é um bocadinho relativo. É claro, já o disse também, é a equipa com maior qualidade contra a qual vamos jogar, mas a Geórgia, embora com menos qualidade individual, não deixou de nos criar problemas. Um determinado tipo de problemas. Não conseguimos entrar na sua linha defensiva. Esta, não acredito que venha a ser esse o nosso problema contra a Holanda, acredito mais que será um problema, volto a referir, do que eles vão conseguir ou não fazer em termos dos danos que nos causam defensivamente. Com satisfação, mas é uma coisa que já está definida há muito tempo. Ele já nos tinha dito que cá viria, pelo menos para o próximo jogo. E acho que não deixa de ser importante para os jogadores. Eu sei que não é isso que os vai fazer correr mais ou menos, mas não deixa de ser importante verem o selecionador principal a querer estar próximo. Portanto, vejo com agrado. Será, obviamente, muito bem recebido por nós, como é lógico. Sim. Sim. Você só deixa o trabalho. É lógico. Obrigado.